Adoramos ao Senhor Jesus Cristo, agradeço ao honroso convite e aqui eu fico bem à vontade. E aí a gente esquece as comunidades, os reitos, dado a convivência que eu tenho com as pessoas aqui, com o pastor dirigente, o pastor Gabriel Martins, pessoas que eu tenho muito carinho, muita humilhação, sempre vivo e é meu diretor lá no seminário. E por isso eu tenho esse respeito por ele, apesar de ser dos amigos, mesmo assim eu fico à vontade. Eu quero meditar com vocês o que está escrito no Salmo 84. Salmos 24, eu vou ler com somente o versículo 3, 84, 3. Posso ouvir um amém? Até o quartal encontrou casa e a florinha, ninho para si e para sua própria. Mas eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, é reino meu e Deus meu. Amém. Poder sentar hoje a beleza. Eu gostaria de, nesta noite, falar para vocês sobre o altar que eu falei contigo, seja você no altar. Alguém pode declarar isso? Eu sou o altar. Glória a Deus. Maravilha. Igreja feliz, igreja bonita, jardim glorido, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amada igreja, quando eu falo de altar, o altar literal, o altar do Velho Testamento, Aí a gente faz lembrar, a adoração, a gratidão e o sacrifício. O altar sempre conviveu com as pessoas desde o Velho Testamento. Então ele é tão antigo quanto a própria humanidade. Os altares eram sempre elegidos, quando alguém queria ofertar algo para Deus, quando queria agradecer a Deus, quando queria adorar a Deus. Noé, ele elegiu um altar de gratidão a Deus, por ter sido salvo com a sua família do demônio. E todos os homens, os patriarcas, os profetas, sempre tiveram esse comportamento. Eles sempre elegiam altar de adoração a Deus. O tabernáculo tinha o seu altar. Israel fez altar de diversas formas. Existia altar de barro, altar de pedra, altar de madeira, altar de bronze. Porque sendo Israel um povo nômade, naquela época, eles precisavam de um altar que pudesse transportar facilmente. Mas cada um desses tipos de altar, também nos transmite um ensinamento e um significado. E não sei que tipo de altar seria você ou será você. Se um altar de barro, de madeira, de bronze ou de ouro. Mas o importante é que Deus usa cada um de nós, conforme Ele abraz. Conforme a nossa estrutura, a cada um Ele usa como quer, seguindo a nossa estrutura. Nós somos um altar para serviço de Deus. Isso não resta dúvida. Mas, amada igreja, naquela época também, não existia somente altar para adorar ou servir ao Senhor. Existia também, altars a deuses. Desde a Babilônia, também os povos faziam altares para adorar os seus deuses. Mas existe um grande diferencial. Porque, quando eles faziam altar para adorar a Deus, Nada acontecia ou não servia para nada. Mas, quando se fazia um altar para adoração a Deus, Sempre existia uma resposta dos céus. Geralmente, descia fogo quando tratava-se de um altar de sacrifício. Geralmente, o sacrifício era consumido, porque o fogo descia dos céus. Eu lembro também de um confronto que houve entre Elias e os profetas de Ibaal. Ora, todos fizeram altares. Os profetas de Ibaal também tinham altares. Mas, Elias fez um altar. Um altar que fazia a grande diferença. Que sejamos também um altar que faça a diferença neste mundo caído, neste mundo corrompido. E, quando eu me lembro do altar que Isaías elegeu. E, em detalhes, diz que... Desculpe, Elias. E eu vejo quando Elias arrumou o altar. Quando Elias reparou o altar. E, geralmente, essa expressão. Arrumou o altar. Restaurou o altar. Ajeitou o altar. Isso fala para conosco, querida igreja. E, como vocês acabaram de declarar agora que somos um altar. Então, que essas palavras também estejam no nosso interior. Se eu sou um altar. Então, eu preciso, se necessário, ser restaurado. Ser arrumado. Ser consertado. Ser moldado. Para que ele sirva ao Deus Supremo. Ao Deus Absoluto. De uma forma que ele mereça. Todas as vezes que alguém no Velho Testamento. Ia trabalhar com o altar. Sempre, ou geralmente, era o tipo de expressão. E, arrumou, pulando e tal, o altar. Aí, eu minorizo isso. Antes de eu fazer uso do altar. Ele precisa ser arrumado. Porque Deus, Ele requer isto. Deus exige. Que a oferida do altar. Que o sacrifício do altar. Seja as primícias. Seja de boa qualidade. Seja uma excelência. Não é qualquer altar. Nem de qualquer jeito. Que nós devemos elegir. Um altar ao nosso Deus. Por isso. No Velho Testamento. Eles tinham esta preocupação. Agora, uma outra coisa. Que me chama também a atenção. Amado da igreja. É juntamente o altar. Que existia no Padre Rápido. E diz o texto. Lá em Levítico. Que os sacerdotes. Os levitas. Eles tinham a preocupação. De manter aceso. O fogo no altar. Isto é muito importante. E é muito significativo. Amado da igreja. Observa bem. Manter aceso o fogo no altar. E diz o texto. O fogo ardia. Continualmente no altar. E não se apagará. E não se apagará. Aí existe um relacionamento. Entre a presença de Deus. A manifestação de Deus. A atuação de Deus com o fogo. Observa que quando Moisés subiu ao monte. Ele viu fogo na saça. Observa que quando Elias. Elegiu o altar. Confrontando com o altar de Baal. E quando ele orou aos céus. Caiu fogo sobre o altar. Esse altar. Ou esse fogo também. Ele deve permanecer até hoje. Porque no Velho Testamento. Era um simbolismo. Mas agora é real. Agora. Embora a gente não veja o altar físico. Embora a gente não veja o fogo. Mas fique certo. Que esses elementos. Outrora manifesto no altar. Ainda permanece no meio da igreja. Porque lá em Atos dos Apóstolos. Foi comprovado isso. Porque quando os discípulos. Estavam reunidos no cenáculo. Então apareceu. Um som. Como de um vento. Vermelhente e impetuoso. Isso fala do Espírito Santo. E depois. E depois. Eles viram. Língua repartida. Como de fogo. Sobre as suas cabeças. Isso fala da presença de Deus. Então. O que é que eu percebo. É que dentro de mim. Existe um vento. Vermelhente e impetuoso. E dentro de mim. Existe um fogo. Porque aqui existe a presença de Deus. E existe a manifestação do Espírito Santo. Então. Eu sou um altar. Glória a Deus. O salmista. Ele sabia muito bem isso. Ele gostava. De estar. Diante do altar. E não só foi uma vez. Em seus salmos. Ele relata esse fato. Aqui no texto. Que nós lemos. Ele diz. Que. Ele gosta. De estar no altar. No salmo 44. No versículo 3. Ele diz a mesma coisa. Então irei ao altar de Deus. Que é a minha. A grande alegria. Que coisa linda. Então. O salmista. Ele sempre fazia. Referência. Ao altar. Mas agora. No velho testamento. Neste mundo corrompido. Neste mundo decaído. Neste mundo em trevas. Neste mundo que jaz no maligno. Os altares também. Eles precisam. Ser erigidos. Eles precisam. Ser reparados. Eles precisam. Ser consertados. Para que. Nele. Seja depositado. Os elementos. De sacrifício. E adoração. Ao Deus vivo. E como eu falei. A princípio. Que. Os altares. Também era. Elegido. Por pessoas. Que. Adorava. Adoravam. Outros deuses. O mesmo acontece. Nos dias de hoje. Neste mundo caído. Altares. São erigidos. A igreja. A igreja. A igreja. Precisa fazer a diferença. Com Isaías. Desculpe. Com Elias. Fez a diferença. Entre o altar. Elegido a Deus. E o altar. Elegido a Barra. A igreja. Também. Precisa se posicionar. Entre o altar. De adoração ao mundo. E o altar. Elegido. Em adoração a Deus. O confronto. Vai sempre existir. É inevitável. O confronto. Mas é preciso que a igreja. Se mantenha firme. Se mantenha poesa. E tenha a mesma atitude. E firmeza que tiveram. Os homens do passado. Seja o salmício Davi. Seja Elias. Eu lembro. Eu adivino muito. A expressão. Do profeta Elias. Quando ele disse. Fiquem. Sabendo. Que existe. Deus. Em Israel. Que confiança. Que convicção. Eu preciso. Também. Fazer. Esta declaração. Hoje. Fique. O mundo. Sabendo. Que existe. Um Deus. Nesta igreja. Fique. O mundo. Sabendo. Que existe. Um Deus. Em minha vida. Porque. Tudo. Quanto é. De elementos. De formas. De maneiras. De actitude. De comportamento. De doutrinação. Que se levantam. Para. Impedir. Que a igreja. Adore a Deus. A igreja. Nós. Precisamos. Levantar. As nossas cabeças. E não temer. E dizer. Existe. Um Deus. Nesta igreja. E quando. Existe. Em Deus. O Deus. O Deus. Eterno. O Deus. Soberano. O Deus. Verdadeiro. Nesta igreja. Nós temos. A mesma confiança. A mesma firmeza. Que tiveram. Os profetas. Do passado. Os patriarcas. E também. Os apóstolos. Quando. Também. Eu me lembro. Da expressão. Que o fogo. Arde. Continualmente. No altar. E não. Se apagará. E como eu sei. Que eu sou no altar. Este fogo. Também. Deve arder. Continuamente. Agora. É preciso. Que eu continue. Abastecendo. O altar. Para que. O fogo. Não se apague. No templo. E no tabernáculo. Os levitas. Tinha. A preocupação. Tinha o cuidado. De manter. Acesa. A chama. Adicionando. Azeite. Sobre. As lamparinas. Para que o fogo. Permanecesse. Aceso. Aí. Eu olho. Para mim. Altar. De Deus. E eu preciso. Também. Que o fogo. Permaneça. Aceso. No meu interior. Mas. Para que. Este fogo. Permaneça. Aceso. Eu tenho que abastecer. A minha vida. Com adoração. Eu tenho que abastecer. A minha vida. Com serviço. Ao Criador. Eu preciso abastecer. A minha vida. Com louvor. E adoração. Esses são. Elementos. Cruciais. Fundamentais. Para que. O fogo. Permaneça. Aceso. Na igreja. Do Senhor. Jesus Cristo. A igreja. Não deve ser. Uma igreja. A igreja. Não deve ser. Uma igreja. Morda. A igreja. Não deve ser. Uma igreja. Silenciosa. A igreja. Deve gritar. Aos quatro cantos. Da terra. A igreja. Deve. Gritar. Ao mundo. Que somente. O Senhor. Jesus Cristo. Salve. Somente. Deus. É o Senhor. E que nós. Jamais. Iremos. Tender. A fronta. Do mundo. Jamais. Nós vamos. Tender. Desafios. Que o mundo. Oferece. A igreja. Porque. Nós. Sabemos. Em que. Temos. Cristo. E o Deus. De Israel. Aquele. Mesmo. Deus. É o mesmo. Quem. Habita. Na igreja. De forma. Presente. De forma. Constante. De forma. Real. De forma. Racional. Embora. O mundo. Não veja. Mas a igreja. Vê. Glória a Deus. Alguém. Pode questionar. Então. Você. Vê Deus. E vocês. Ouvem. A voz. De Deus. A nossa. Resposta. É sim. Eu. Vejo. Deus. Eu. Ouço. A voz. De Deus. Mas. Alguém. Pode dizer. Mas. Isso. Deve. Ser. Sintoma. De. Alguma. Infermidade. De. Alguma. Neurose. Mas. Eu. Digo. Com. Tonta. Segurança. Com. Tonta. Certeza. Que. Somos. As. Pessoas. Mais. Saudáveis. Do. Mundo. Porque. Jesus. Nos. Restaurou. O. Completo. Agora. Só. Que. Eu. Não. Preciso. De. Ouvido. Para. Ouvir. A voz. De. Deus. E. Eu. Não. Preciso. De. Olhos. Físicos. Para. Ver. Deus. Mas. Eu. Vejo. Deus. E. Ouço. Deus. Porque. Ele. Habita. No. Espírito. E. Este. É. Fogo. Que. Arte. Constantemente. Nesse. Altar. Que. O. Jesus. Cristo. Restaurou. Lá. No. Calvário. Agora. O. Que. Tenho. Que. Fazer. Simplesmente. É. Manter. Acesa. O. Fogo. Que. Está. Nesse. Altar. Então. Eu. Tenho. Que. Dobrar. Meus. Joelhos. Eu. Tenho. Que. Não. Parar. De. Orar. Foi. Por. Isso. Que. Apóstolo. Ele. Mencionou. Isso. Orar. E. Sem. Cessar. Por. Que. Porque. Esse. É. O. Seu. combustível. Para. Que. Mantenha. Acesa. Ao. Fondo. Altar. Ora. Sem. Cessar. A. Igreja. Precisa. Viver. Em. Oração. Eu. Não. Estou. Dizendo. Que. Você. Tem. Que. Estar. Todos. Os. Dias. De. Jovelo. Dentro. No. Templo. Não. Você. Precisa. Orar. Todos. Os. Dias. Quando. Você. Sai. De. Quando. Você. Entra. No. Carro. Quando. Entra. No. Ónibus. Quando. Trabalho. Quando. Entra. Na. Escola. Porque. Você. Consegue. Falar. Com. Deus. Em. Espírito. Então. Não. Precisa. Você. Gritar. Com. Vazios. Fariseus. Nos. Quatro. Cantos. Da. Cidade. Orando. Em. Voz. Alta. Porque. Ele. Sabe. Interpretar. O. Teu. Pensamento. Portanto. Ó. Igreja. Porque. Este. É. O. Combustível. Fundamental. Para. Que. Você. Mantinha. A. 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 Chama. Deus. Colocou. Dentro. De. Glória. Deus. É. Isso. Que. Você. É. Maltado. Glória. Deus. E. Se. Quiser. Ficar. Forte. Ainda. Robusto. Ainda. Desvencilhe. De. Todas. As. Tuas. Prerrogativas. Humanas. Orgulho. Vaidade. Ou. Qualquer. Sentimento. Mesquinha. Porque. Proporção. Que. O. Crente. Se. Enche. Vazia. Ele. Se. Enche. Deus. São. Formas. Comportamento. E. Atitude. Totalmente. Antagônicos. Eles. São. Inversamente. Proporcionais. A. Medida. Que. Eu. Diminuo. Jesus. Cresce. Em. Mim. A. Medida. Que. Eu. Me. Vazio. Eu. Fico. Cheio. De Deus. Glória. Deus. Isto. Era. Característica. Do altar. Glória. Jesus. Então. É. Preciso. Que. Igreja. Nesses. Últimos. Tempos. Nesses. Últimos. Dias. Entenda. Que. Nós. Somos. O altar. De Deus. E o altar. É a nossa vida. O altar. De Deus. Porque. Como eu falei. A princípio. Existia. Altares. Verdadeiros. Que. Serviam a Deus. E. Existia. Altares. Que. Era. Verdadeiro. Que. Serviam. A. Deuses. A. Ídolos. A Demônios. Como. Ainda. Hoje. Porque. Todas. As. Vezes. Que. As. Pessoas. Começam. A. Adorar. Homem. A. Servir. Ao. Homem. A. A. Demegria. A. Igreja. Ele. Está. Elegindo. Altar. A. Demônios. Mas. Quando. A. Igreja. Começa. Divulgar. A. Mensagem. Salvífica. Do. Senhor. Jesus. Cristo. Quando. A. Igreja. Começa. Divulgar. A. Mensagem. Transformadora. Da. Cruz. Quando. Igreja. Começa. A. Divulgar. O. Senhor. Senhor. De. Jesus. Cristo. Sobre. A. Vida. Eles. Estão. Com. Todas. As. Letras. Elegindo. Altar. Para. Deus. É. Preciso. Que. Venhamos. Entender. Isso. Desses. Últimos. Pé. Desses. Últimos. Dias. E. Eu. Vou. Falar. Uma. Coisa. Para. Igreja. Com. Muita. Sinceridade. Embora. Seja. Impactante. Não. Vai. Ser. Fácil. Está. Aqui. Para. Frente. A. Semelhança. Do. Que. Acontecia. No. Passado. Com. Os. Trofetas. Com. Os. Patriarcas. Acontecerá. Com. Igreja. Também. Vocês. Vão. Ser. Impedidos. Nós. Viremos. Ser. Impedidos. De. Levantar. Altar. Para. Deus. Vocês. Entendam. O que. Estou. Falando. Vocês. Vão. Ser. Impedidos. De. Levantar. Altar. Para. Deus. Mas. A. Igreja. Precisa. Ter. O. Mesmo. Comportamento. Dos. Profetas. Do. Passado. Vejam. O que é que eles passaram. A igreja. Também. Precisa. Enfrentar. Nunca. Retroceder. Marchar. Para. Frente. Marchar. Para. Olhando. Para. Jesus. Cristo. Autor. E. Consumador. Da. Nossa. Fé. Vão. Tentar. Silenciar. Vão. Literalmente. Tapar. Nossas. Mocas. Nós. Estamos. Em um grande ensaio. Isso. É. É. Treinamento. Deles. Para. Ver. Como. Que. A. Que. A. Se. Comportar. Mas. Eu. Já. Sei. Como. É. Que. Eu. Vou. Comportar. Eu. Vou. Ele. E. Um. Altar. Ao. Deus. Migo. A. Deus. Da. Minha. Salvação. E. Vou. Gritar. Em. Que. Jesus. Cristo. Apagar. Pouco. O. Jesus. Introduziu. Dentro de mim. Eu. Vou. Colocar. Más combustível. Eu. Vou. Colocar. Más combustível. Na. Lamparina. Para. Que. Pouco. Acesa. Cada vez. Mais. Aleluia. Glória a Deus. Que. Essa. Seja. A. Filosofia. Da. Igreja. Que. Essa. Seja. O. Propósito. Daqueles. Que. Foram. Escolhidos. Escolhidos. Por. Deus. Que. O. Senhor. Vos. Abençoe. E. Se. Nesta. Moite. Existir. Alguém. Que. Quer. Também. Seu. Altar. De. Aoração. Ao. Nosso. Deus. Se. Você. Quer. Entregar. A. Sua. Vida. Ao. Senhor. Jesus. Cristo. Você. Precisa. Tomar. Uma. Atitude. E. E. Precisa. Dizer. Sim. Aquele. Que. Ame. Você. Precisa. Dizer. Sim. Aquele. Que. Está. Te. Amando. Desde. A. Eterna. O. Senhor. Jesus. Quer. Salvar. A. Tua. Vida. O. Senhor. Jesus. Quer. Perdoar. O. Teu. Pecado. O. Senhor. Jesus. Quer. Vim. Morar. Dentro. De. Você. O. Senhor. Jesus. Quer. Te. Usar. Como. Grande. Altar. De. Adoração. Ao. Seu. Santo. Móvel. Agora. É. Preciso. Que. Você. Se. Disponha. A. Esse. Desejo. Deus. Deus. Através. De. Cristo. Jesus. Anela. Te. Buscar. Anela. Te. Salvar. E. Você. Nunca. Deve. Dizer. A. Jesus. Cristo. Veja. Que. Isso. É. Uma. Atitude. Deus. Nunca. Leva. Ninguém. A. Força. Ele. Sempre. Nos. Coloca. Diante. De. Uma. Escolha. A. Escolha. É. Sempre. Nossa. Se você quer ser um altar. Ou não quer ser um altar. Se você quer ser um altar. E adoração a Deus. Ou quer ser um altar. E adoração ao mundo. A escolha é sua. E se nesta noite existir alguém. Que queira aceitar Jesus. Como seu Senhor. Como seu Deus. Como seu Mestre. Vem aqui a frente. Que você vai ter todos os seus pecados perdoados. E você terá. O seu altar. Restaurado. Glória a Deus. Porque. O Senhor Jesus. Ele é especialista. Em restaurar vidas. E Ele quer restaurar a sua. Nesta noite. Tem alguém? Alguém para Jesus Cristo? Se não tem. Que Deus te abençoe. E que a palavra de Deus. Permaneça. Em vossos lares. E em vossas linhas. Muito obrigado. Muito obrigado.